O item de número 2, processo número 48500-00-0342 de 2016, a prorrogação das tarifas de aplicação da Cooperativa Regional de Energia Taquari-Jacui, a acertagem, constantes da resolução homologatória número 1884 de 2015. Relatou o diretor André Peptoni da Nóbrega. Aqui, senhores diretores, o contrato de permissão número 15-2008, define que a revisão tarifária periódica da acertagem deva ocorrer no dia 26 de abril de 2016. E a resolução homologatória 1884 de 2015 fixou as tarifas da acertagem para o período de 26 de abril de 15 até 25 de abril de 2016. A resolução normativa 704 de março de 2016 aprovou a nova metodologia de revisão tarifária e a minuta de termo aditivo ao contrato de permissão. E, pela resolução, as permissionárias terão 120 dias para aceitarem o novo termo aditivo. E, até o fim deste prazo, nos processos de revisão tarifária, serão aplicados, então, os procedimentos estabelecidos na resolução normativa 471. Assim, por meio da nota técnica nº 84 de 2016, de 5 de abril, a SGT propôs, então, a prorrogação das tarifas de aplicação da acertagem constante na resolução homologatória 1884, ao invés de realizar, nesse momento, o cálculo tarifário ao relatório. A procuradoria já se manifestou. Então, a resolução 471, de 2011, assim prevê que fica facultada a prorrogação a título provisório por ato específico das tarifas de aplicação de concessionárias e permissionárias, cujo resultado definitivo da revisão tarifária não pudesse ser homologado até a data prevista nos respectivos contratos, e é o caso da acertagem. Então, apesar de existir a metodologia aprovada, o termo aditivo altera significativamente a metodologia da revisão tarifária, criando dualidade para as permissionárias com revisão tarifária dentro do período para assinatura, pois existem duas regras, a do termo aditivo e a do PRORET 8.1. Portanto, a resolução normativa 704 determina a aplicação do rito provisório da resolução normativa 471, de 2011. Assim, então, o encaminhamento é prorrogar as tarifas, e para isso é necessário publicar ato específico para prorrogar, então, as tarifas da resolução 1884. E nós vamos prorrogar, então, as tabelas 1, 2, 3, 7 e 9, bem como os parâmetros para cálculo do encargo de responsabilidade da distribuidora e de ressarcimento da distribuidora pela migração de unidades consumidoras para o sistema de transmissão constante da tabela 5 e 6 também dessa resolução. E, complementarmente, identificou-se a necessidade de publicar os seguintes elementos acessórios, usualmente definidos nas resoluções que homologam os reajustes e revisões tarifárias, ou seja, os serviços cobráveis, a questão da CDE, o PROINFA e o valor mensal de subvenção da CDE para custear as tarifas. Frisa-se que, por não estarem sendo calculadas e homologadas novas tarifas nesse momento, mas apenas prorrogadas as vigentes, eventuais ajustes financeiros decorrentes da alteração referente aos encargos setoriais e a subvenção da CDE serão apurados e considerados no próximo processo de reajuste anual da acertagem. Assim, senhores diretores, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.0003.42.2016, dígito 91, voto pela emissão de resolução homologatória, como a minuta anexa, a fim de prorrogar a vigência das tabelas 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9 da resolução 1884 de 2015 até o processamento em definitivo da revisão tarifária da acertagem, fixar os novos valores e serviços cobráveis com vigência de 26 de abril de 2016 a 25 de abril de 2017, fixar o valor da CDE de R$ 3.469.976,24 e do PRO-INFA em R$ 812.465,45 e também homologar o valor mensal de recurso da CDE de R$ 354.636,09 a ser repassado pela Eletrobras da acertagem, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão? Só tem que corrigir o nome da acertagem aí que está por extenso, não é esse o nome, né? Não é de resende, é outro nome. É, perfeito. Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretoria decidiu por prorrogar a vigência das tarifas, das tabelas, né? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, do resolução homologatória 1, 8, 8, 4, de 2015, até o processamento em definitivo da revisão tarifária da acertagem, fixar os novos valores dos serviços cobráveis com vigência de 26 de abril de 2016 a 25 de abril de 2017, fixar o valor da cota anuais de conta da CDE de 3.469.976 reais e do PROINFA de 812.465 reais. Também homologar o valor mensal recurso da CDE de pouco mais de 354 mil reais a ser repassado pela Eletrobras Acertagem, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.